Passageiros da Estação Madureira Chegará trem adresso para Santa Cruz no plataforma 2, linha C em aproximadamente 22 minutos Passageiros da Estação Madureira em cerca de 22 minutos vai chegar no express train 2 Santa Cruz Station é o barco do track C Passageiros da Estação Madureira Chegará trem adresso para Santa Cruz no plataforma 2, linha C em aproximadamente 22 minutos Passageiros da Estação Madureira em cerca de 22 minutos o barco do track C Santa Cruz Station é o barco do track C Passageiros da Estação Madureira Passageiros da Estação Madureira Passageiros da Estação Madureira Passageiros da Estação Madureira Atrasado como sempre a porta não confirma abriu Vamos começar a confirmar a porta agora Não vai Passaginhos da estação Moreira Chegar a trem para a central do Brasil Na plataforma 2, linha B Em aproximadamente 6 minutos Passaginhos da estação Moreira Chegar a trem para a central do Brasil Chegar a trem para a central do Brasil Passaginhos da estação Moreira